E aí pessoal do Facilita na Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo hoje destacando o Mebendazol. Vamos entender tudo sobre ele, para que ele serve, como se utilizar, as doses, contraindicações, efeitos colaterais, enfim, tudo sobre o nosso Mebendazol, que é um antiparasitário. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se embaixo do vídeo, clicou ali e você já faz parte aqui. Está convidado? Se inscreve e vamos ao que interessa. Mebendazol. O que a gente pode falar sobre ele? Primeiro que ele é um antiparasitário, como eu já citei, ou um antiumíntico. Agora, quando a gente vai na farmácia para adquirir um medicamento como esse, a gente pode encontrá-lo com outros nomes, como Vermibem, é um dos nomes, Patelmin, tem outros nomes também, mas destacando esses. E a gente pode encontrar, né? Mebendazol, Vermibem, Patelmin. Agora, é o mesmo medicamento, a mesma substância, só que com nomes variados. Então, encontra esses nomes aí na farmácia. Só que a apresentação deles pode ser tanto em comprimidos como em frasco. Os comprimidos geralmente vêm em 100 a 500 miligramos. Já os frascos podem variar desde 30 a 40 ml, com uma concentração de 100 miligramos em 5 ml. Então, tem essa apresentação, tanto em comprimido como em frasco. Aí você fala pra mim, entendi, tem vários nomes na farmácia, tem comprimido, tem frasco. Agora, ele é um antiparasitário, ele mata os parasitas? É basicamente isso. Ele consegue ali aniquilar, exterminar alguns parasitas. Aí você fala, tá, mas como que ele consegue fazer isso? Eu vou tentar, né, de uma forma bem simplória, explicar como que ele atua pra matar esses parasitas. De forma bem simples, o que que acontece? Esse mebendazol, pessoal, ele, ao encontrar esse parasita, ele basicamente vai atuar sobre uma estrutura que a gente chama de tubulina desse parasita. E ao atuar sobre a tubulina do parasita, ele altera a conformação estrutural do trato digestivo do parasita. Então, ele atua sobre a tubulina e quando ele atua sobre a tubulina, ele altera a estrutura digestiva do parasita. E o que que acontece? Se ele altera essa estrutura digestiva, basicamente ele vai atrapalhar a absorção de nutrientes pelo parasita, até mesmo glicose. E se esse parasita não consegue absorver glicose, absorver nutrientes, ele morre. Ele acaba morrendo porque não tem mais energia. Acaba ali sendo exterminado. Então, de forma resumida, o mebendazol vai lá, atua sobre a tubulina. Se eu modifico tubulina, eu modifico também, influenciando a alteração do trato digestivo. O trato digestivo danificado não consegue absorver mais nutrientes nesse parasita. E o parasita que não consegue absorver mais nutrientes, porque o seu trato digestivo está modificado, o parasita acaba morrendo porque não tem mais energia para sobreviver ali dentro do ser humano. Então, é basicamente isso que o mebendazol faz. Aí você fala para mim, tá? Mas que parasitas que ele vai ajudar? A gente já sabe como que ele atua, né? Agora, que parasitas? São vários. A gente pode destacar algumas parasitoses, como enterobíase, né? Que vai exterminar o causador de enterobíase, o enterobios vermiculares, que também é conhecido por causar o que? Prurido anal, né? Coceirinha ali naquele lugar. Então, enterobíase pode sim utilizar o mebendazol. Também a gente pode destacar ascaridíase, que tem como seu agente a lombriga, né? A lombriga é o conhecido ascarislombricoides. Então, o mebendazol também pode ser utilizado para combater a lombriga. E datidose, né? Também pode ser uma das opções. Enfim, até mesmo o famoso amarelão, né? A gente pode destacar aí que esse mebendazol tem ação para aniquilar, né? O ansilostoma duodenale, né? O causador desse problema. Necátor americanos. São todos eles parasitas que o mebendazol tem espectro para destruir ele dentro do nosso corpo. Então, pessoal, ele tem um amplo espectro para destruir parasitas, até tricoris tricura, né? Consegue ter essa ação. Mas a gente tem que destacar que esse medicamento é de uso oral. Ou seja, a gente tem apresentação em comprimidos e frascos. Então, por uso oral, toma ali com a sua aguinha, beleza? E ele vai ter a sua ação dentro de duas a quatro horas, né? Para dar início aí ao processo. Aí você fala, tá? Mas tem contraindicação? Tem pessoas que não podem utilizar? Eu destaco primeiro as pessoas que têm hipersensibilidade, pessoas que têm alergia a componentes desse medicamento. Tomou e apresentou reações muito exacerbadas, o médico vai ao médico, ele vai suspender e vai passar algo alternativo. Então, fica esse adendo, né? Então, pessoas que têm alergias. Outro ponto, gestantes e lactantes. Obviamente, tem um indivíduo ali sendo formado, né? Dentro daquela mãe. Então, tem que ter um cuidado redobrado, contraindicado para gestante. E lactante também, porque muitos medicamentos conseguem passar para o leite. Se vai ao leite esse medicamento, ele passa para a criança que está sendo amamentada. Então, tem que ter esse cuidado também. Outro ponto, são crianças menores de um ano, também contraindicado. Aí você fala, tá? Tem contraindicação. Agora, tem efeito adverso? Sim, tem efeito colateral. Quais seriam eles? Bom, a gente destaca aqui dor de cabeça, doença, náusea, vômito, tontura, dor abdominal, são dos principais que a gente pode destacar. Os principais são efeitos adversos voltados ao trato gastrointestinal, ou seja, ali do nosso trato digestivo. Náusea, vômito, mal-estar, um desarranjo, às vezes diarreia pode acontecer. Então, são mais voltados ao trato digestivo. Mas, claro, pode ter tontura, pode ter dor de cabeça, pode. Então, é relevante e tem que ser destacado. Lembrando que muitas pessoas tomam membranazol e não tem efeito adverso, não tem efeito colateral nenhum. Só tem o benefício, vai matar o parasita. Agora, uma porcentagem, infelizmente, tem esses efeitos adversos, é uma minoria, mas sim, pode acontecer. Outro ponto, é cuidar, pessoal. Não faça automedicação. Por quê? Porque tem os perigos, né? Tem como colocar a sua vida em risco. Sempre use com indicação médica. Inclusive, existem aí alguns medicamentos, como a bamazepina. Se você faz ali a interação desse medicamento com o mebendazol, a bamazepina, ela diminui a indicação do mebendazol. Então, tem que ter um cuidado. Faça sempre uso com indicação e receita médica. Com isso, a gente finaliza mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!